Olá galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes de começar, primeiro link na descrição do meu canal de rap, esse mesmo tem um canal de rap, de música de anime, lancei rap recentemente, vai lá, confere, ajuda a nós a bater a meta de 10k, então zoom essa meta, então já vai, se inscreve pra gente bater essa meta, vamos aqui para o canal do Superverso Brasil, One Piece no Brasil, Luffy de sapato especial, hashtag um, tomara que, né, que lance todo aí, né, vamos ver aqui, eu acho que é bem uma referência, a live action do One Piece, que eu acho que vai sair hoje, né, dia 31 de agosto, quem tá ansioso aí, eu acho que é hoje, né, não sei, mas vamos, vamos aqui, né, vamos aqui ver o que o Superverso Brasil vai trazer pra nós, já evolução, evoluiu muito, hein, rapaz, você vai fazer chinelo, será que o pessoal vai estranhar você usar sapato? Vai, um pouco. Aê, Tami, tô em sapato agora. Bandeiro, né? Eu pensei que você gosta de assistir chinelo, se bem que usando sapato, pode lhe ajudar, né, a fazer as acrobacias, as lutas, não, nada a ver, vocês... Aqui é uma crítica da parada que eles eram do porquê o Luffy não vai estar de sandália numa nave extra de One Piece, que diz que era mais fácil, como a menina que tá fazendo a anama aqui falou, que seria mais fácil fazer as cobracias, as cobracias é foda, viu, as cobracias, as paradas que o Luffy faz, tá ligado, é, e, eu não sei, só vendo, vamos ver aqui. Sempre usou chinelo e sempre deu certo, suas chinelas continuam intactas, então... Por aí que eu tô no sapato mesmo, hein? Se tu não sabe, eu vou saber, eu tô ocupada aqui. É uma crítica, isso aqui é uma crítica, é pra criticar lá, e acho que o Luffy, cara, vai ser um pouco difícil se acostumar com o Luffy de sapato, mas vamos ver, né, que o Luffy tem várias paradas da sandália dele, então vamos ver como é que vai essa parada do Luffy aí, tomara que a gente não estranhe muito, mas muito legal essa crítica aqui, que o SuperVest tá fazendo, legal. Tô fazendo meus mapas, vai pra lá, vai! Hum, mulher bruta! E aí, Joel, e aí, pensou como eu falei pra tu? Sobre falando dos golpes? Precisa mesmo disso? Claro que preciso! Acho que não! Precisa sim! O que houve com seus pés? Nada, ué! Por quê? Me refiro aos sapatos! Ah, maneiro, né? Tanto faz! Essa parada de falar o nome dos golpes foi no trailer do LiveX, eu acho que eles tão pegando aqui algo que vai sair do LiveX, né? É melhor parar tanto e pausar aqui, vamos ver aqui. Caruso, sabe? Ah, mas o tamanho, diabo! Pensei que a outra pessoa com esse sapato! Parece sempre o cara no vídeo. Esse sapato tá fazendo confusão, né? É, acho melhor botar com a minha chinela mesmo. Hum! Não precisa se preocupar, meu caro Lúcio! É natural você querer usar sapato! É claro, querendo se inspirar no seu grande capitão, o Sopa! Mas logo hoje, que você que tá usando um sapato, eu tô de sandália! Ah, que vergonha! É, tá lá atrás dos outros. Ei, Lúcio! Vamos lá buscar o Zoyo! Senão aquele dedo vai se perder de novo! É, verdade! O Zoyo! Senhorita, tome! É a mulher de comprar os ingredientes! Muito bem, Sandro! Quando os outros voltarem, já podemos voltar para o navio e continuar a viagem! Sandra, é foda! Está sentindo o clima, Romano? Cala a boca! Uma vez eu conheci um homem que usou uma sandália que durou mais de 25 anos! Mais de 25 anos? E olha que ele usava bastante, viu? Caramba, que massa a sandália é essa? Não sei! Só sei que foi assim! Senhorita, tome! Quando chegarmos ao navio, irei fazer uma comida muito gostosa pra você! Comida? É comida mesmo, né? Eu quero! Toma a gente fome! E olha esse sapato aí! Que maneiro, né? Sai com esse chulé pra lá, animal! Ah, deixa ele com esse sapato aí! Vamos voltar para o navio? Tá bom, senhorita, tome! O gado desgraçado! É o quê? Pode vir! Conzinha de boteco! Cala a boca, cabeça de afasto! Cala aí, pessoal! Ai! Ai! Morri! Pessoal! É tão estranho assim, meu sapato? E aí? Tu usava tanto aquele chinelo, que era como se fosse parte de tu, tá ligado? Mas foi só uma surpresa momentânea! Costume! A galera só estreou no começo! Relaxa, capitão! Escuta aqui! Tu há o luxo de chapéu de palha ou o luxo de chinelo de pau? Escolta o que tu quiser! Hum! Ouça o conselho do capitão Sopa! Valeu! Mas o mais importante agora é... Tô morrendo de fome! No fim, continua utilizando chinela mesmo! Com chinela e sapato, continua o mesmo de alto de sempre! Ai, 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 eu tô morrendo de fome! Aguenta aí, macho! Ei, cadê os olhos? Cadê os olhos? Oxe! Gente, como é que ele consegue se perder tanto? Ele salvou logo atrás da gente! Misericórdia! Estamos aqui em um momento histórico! Por que você escolheu logo esse planeta? Por que aqui tem mulher bonita? E Tebelu gosta de mulher bonita! Mulher bonita! Freezer! Por que você matou o cara aqui? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Freezer! O maior roleiro dos inversos! Esse S aqui, ó, quer dizer safadão! Tem nada a ver isso aí! Eu tenho um S também, não é isso? É, é safadão! E a sua é de sapeca! O papai que botou esse nome aqui no nosso! Agora que passou muito tempo! Nada! Você pegou na cobra dele? Deixou a barra crescer, não foi? Ficou feia, não? Pegou! Estou ligado que pegou! O que é a tua conta? Aquele idiota! Aquele idiota se perderam de novo! O caminho era tão simples! Agora eu tenho que encaixar eles! É! Ficou feia! É! Ficou feia! Ficou feia! Galera, o Frieza já não tem pau. Se rasgou. Gogo, você arrombou. Tá aí, cara. Muito massa esse finalzinho aí. Com o Zoro perdido. Passou em Dragon Ball. Passou em Naruto. Passou com o Superman lá. E tentando se achar. E disse que os outros se perderam. Sempre que foi ele que se perdeu. Ai, ai. Muito massa, pô. Top demais. Já esperando o episódio 2 aqui do One Piece no Brasil, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Legal demais. Ei, não esquece que primeiro link de inscrição é meu canal de rap. Vai lá, confere. Dá aquela fãsica moral. Conferindo e se inscrevendo aí pra gente bater a meta em 2K. E vamos assistir a live action de One Piece. E se valeu. Até o próximo react.